A todos os amigos aí do canal, mais um banho concluído aqui ó, o serviço Tá aí ó, regulagem feita Vamos lá, vamos entender o som Tá aí ó, regulagem feita Vamos lá, regulagem feita Vamos lá, regulagem feita E o meu espelho, que a gente faz feliz é que eu te aconselho Eu adoro esse oito, o seu jovem é que eu me adoro Eu adoro esse oito, o seu jovem é que eu te aconselho Eu adoro meu corpo, eu me adoro o meu corpo, eu te atorio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.